Estão a pedir aqui para fazermos a translação e a ampliação do círculo unitário de forma a fazê-lo coincidir com cada um dos outros círculos. Este aqui é o círculo unitário, que tem o centro na origem dos eixos e tem um raio igual a 1. Quando eles dizem translação, querem dizer movê-lo pelo espaço. Isto seria uma translação. E ampliar significa torná-lo maior. Ampliar o círculo unitário seria... Ups, isto é uma translação. Seria fazer algo como isto. Então, vamos fazer a translação e a ampliação deste círculo unitário para o fazer coincidir com cada um dos outros círculos. Por exemplo, posso movê-lo para que o seu centro coincida com o centro deste círculo magenta e depois posso aumentá-lo para que fique a coincidir com o círculo magenta. Posso fazer isso para mais alguns, mas não vou fazer para todos. É só para vos dar uma ideia do que estamos a falar. Agora, estou a fazer a translação do centro do meu círculo, que já não é um círculo unitário, a translação para o centro do círculo roxo. E depois, vou ampliá-lo para que tenha o mesmo raio. E já está. São coincidentes agora. Portanto, se conseguimos transformar uma figura noutra figura através de translações e ampliações, então, as duas figuras são, por definição, semelhantes. Isto é apenas um exercício para vermos que todos os círculos são figuras semelhantes. Se pegarmos em qualquer círculo e fizermos com que ele tenha o mesmo centro que outro círculo, depois podemos apenas alterar-lhe a escala. Podemos alterar-lhe a escala para maior ou menor para que coincida com o círculo para cujo centro nos movemos. Aí tem. Espero que isto vos dê uma noção de que todos os círculos são figuras semelhantes. Tchau. 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 Tchau.